Dona Jane trabalhava como assistente de departamento pessoal em uma empresa durante um ano e dois meses até que no mês de fevereiro recebeu um aviso prévio e soube que seria demitida Ela tirou férias e em março foi desligada da função Em janeiro a gente viu que realmente como perdeu muito contrato a gente já previa isso mesmo que ia ter esse desligamento Desde então ela procura um novo emprego, mas ainda não teve nenhuma notícia positiva Você vai procurar, em todo lugar você só escuta a mesma coisa Aqui não está admitindo, aqui está demitindo O caso de Jane não é o único em Pernambuco O Estado foi o terceiro que mais demitiu funcionários no mês de março De acordo com a pesquisa do CAGED Dos 118 mil postos de trabalho que foram fechados no Brasil, 11.500 foram aqui E esse já é o segundo mês consecutivo no ano Que Pernambuco ocupa a terceira pior posição na pesquisa, que considera todo o Brasil Para o coordenador da pesquisa emprego e desemprego do DIEESE, o resultado negativo tem algumas possíveis causas específicas que o justificam A redução na capacidade de endividamento das famílias, perda de poder de compra e com isso também redução no consumo das famílias Com a redução no consumo das famílias, você tem um efeito de aumento nos estoques também Quase todos os setores da economia demitiram mais funcionários que contrataram O pior em demissões foi o da indústria de transformação, que inclui alimentos e bebidas 4.634 pessoas perderam a vaga no emprego no mês de março Para o coordenador, isso se deve a um ciclo vicioso que só piora No curto prazo eu não vejo uma saída, no curto prazo eu não vejo Primeiro a gente tem que levar em consideração essa instabilidade política que o Brasil está atravessando Isso eu dizia num cenário nacional E para Pernambuco também, outro elemento que é bom que fique claro para todos Que Pernambuco tem uma dependência muito forte do governo federal As grandes obras que aqui se instalaram e tiveram seu bom momento As obras lá em swap, seu entorno A maior parte dos investimentos foram do governo federal Esse boom que aconteceu aqui em Pernambuco, que eu acho que durou até 2012 E depois foi tendo um movimento ao contrário É devido a essa dependência que o estado tem do governo federal Então, eu vou fazer um movimento ao contrário Obrigado.